Música Estado ultrapassa 54 mil casos da doença, as mortes chegam perto de 2 mil. As consequências econômicas do lançamento da nova cédula de 200 reais. A incubadora da UFRN busca ideia nas áreas de biomédica e de saúde. Moradores da comunidade pesqueira protestam contra ameaças de expulsão de suas terras. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto de 2020. O TVO Notícias está no ar. Música O Rio Grande do Norte tem mais de 54 mil casos de Covid-19 e já se aproxima dos 2 mil óbitos. Agora o governo do estado pretende ampliar as testagens nas cidades do interior que apresentarem um aumento no índice de transmissão da doença. Segundo a Secretaria de Saúde Pública do estado, o Rio Grande do Norte registrou nas últimas 24 horas mais de mil novos casos, alcançando 54 mil 106 registros confirmados da Covid-19. Mais de 1.900 pessoas morreram em decorrência da doença. 219 óbitos estão em investigação. Nas últimas 24 horas, 3 pessoas morreram acometidas pelo novo coronavírus. A subcoordenadora de vigilância epidemiológica, Alessandra Luquezzi, explicou que esse aumento de casos confirmados está relacionado ao acúmulo de resultados que estavam aguardando confirmação ou não da doença nos últimos 15 dias. Mesmo diante desses novos resultados, ela afirmou que os números da doença estão diminuindo no estado. A respeito dos métodos e das metodologias de cálculo para acompanhar se essa tendência está de aumento ou se está de queda, nós comentamos no dia de ontem que existem metodologias distintas e formas diferentes de se analisar esses dados. Então, reforçamos no dia de hoje que estamos trabalhando incansavelmente para a redução do que nós chamamos de delay no cenário. Hoje, de acordo com as análises estatísticas que são feitas, nós temos um atraso de até 15 dias no nosso cenário. Basicamente, seria inferir que temos uma percepção hoje do que realmente aconteceu, de fato, há 15 dias atrás. Então, essa necessidade da melhoria da qualidade da informação é um dos pontos em que a Secretaria Estadual de Saúde, o governo do estado do Rio Grande do Norte, vem trabalhando incansavelmente para dar mais resposta à sua população. A Alessandra Luquezzi também declarou que o estado aumentará o número de testagens nas cidades onde se tem observado uma elevação do número de casos confirmados. A nossa capacidade de testagem vem sendo ampliada. Então, no dia de hoje, o Laboratório Central vem trabalhando para conseguir dar conta de uma demanda de até mil exames por dia, justamente corroborando para a ampliação da testagem, dos critérios de testagem que nós temos feito junto a todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte. Então, essa percepção de cuidado, de parceria, de corresponsabilização, de trabalho integrado, vem acontecendo e vem sendo intensificado, principalmente nos municípios que hoje a gente consegue notar um aumento do número de casos, mesmo que não de forma acentuada, essas questões têm sido observadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, no dia de hoje, nós também estamos lançando um boletim especial, complementar ao boletim divulgado no dia de ontem, onde nós dispomos de todas as curvas de incidência, ou seja, todo o comportamento da pandemia, em cada um dos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte. O que isso nos permite analisar é que em todas as regiões do estado, exceto na metropolitana, existem municípios pontualmente que vêm apresentando um certo aumento em sua incidência, considerando até a semana epidemiológica 30, ou seja, até 15 dias atrás. O comportamento dos 15 dias até o dia de hoje ainda precisa de cautela, ainda precisa ser observado pelos próximos 15 dias, para que a gente possa ter certeza que essa tendência vai se confirmar ou não. As aulas nas escolas das redes públicas de Natal e do Rio Grande do Norte estão suspensas desde março. O planejamento do retorno deve ter testagens de professores e estudantes. Ainda sem data para o retorno de aulas presenciais, o governo do estado e a prefeitura de Natal, por meio das secretarias de educação, estão elaborando protocolos sanitários, que podem incluir a testagem de alunos e professores para o Covid-19. A reportagem do TVU Notícias procurou a secretária da Educação, Cristina Diniz, para falar sobre o assunto, e por meio da assessoria de imprensa, que enviou nota, informou que neste momento está construindo os protocolos normativos de biossegurança e pedagógicos para o retorno das atividades escolares, com a permanente orientação do Comitê Científico da Prefeitura de Natal e dialogando com a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, são mais de 58 mil alunos que compõem a Rede Municipal de Educação e 5 mil professores. Já a Secretaria Estadual de Educação, também por meio de nota, afirmou que a testagem de alunos e professores está em discussões avançadas no Comitê Setorial da Educação, que reúne instituições e entidades do ensino potiguar. Porém, o protocolo final será publicado até o final deste mês de agosto, com as normativas da biossegurança para o retorno de aulas. Júlio Rocha, para o TVU Notícias. O Banco Central anunciou na semana passada a criação da nota de R$ 200. A nova cédula ainda não foi apresentada ao público, mas deve entrar em circulação até o final deste mês. Ele tem as pernas longas, pelo alaranjado, focinho e orelhas compridas. O lobo-guará é o animal símbolo do cerrado, e vai estampar a nova nota brasileira no valor de R$ 200, aprovada pelo Banco Central do Brasil no último dia 29 de julho. A nova cédula vai contar com elementos robustos de segurança, mas só será apresentada no final de agosto. Como informou a diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, em coletiva de imprensa. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre as características dos elementos de segurança da nova cédula. Eles serão apresentados e explicados no dia do lançamento oficial, no final do mês de agosto. Lembrando que isto é uma boa prática internacional de bancos centrais. A gente só revelar características e elementos no dia do lançamento, tendo em vista questões de segurança. Com relação aos elementos de segurança, eu gostaria de dizer que, assim como nas demais cédulas de real, a cédula de R$ 200, ela tem elementos robustos o bastante e capazes de protegê-la de falsificação. Então, quanto maior o valor, maior é a preocupação do Banco Central. A tiragem da nota com o novo valor será de R$ 450 milhões de cédulas, o que significa R$ 90 bilhões financeiramente. Segundo o Banco Central, a medida é preventiva às consequências da pandemia, que tem feito muita gente optar por guardar dinheiro em casa, o que pode gerar uma demanda futura por mais papel moeda em circulação. A gente observou efeitos de entesouramento trazidos pela pandemia, que a gente não sabe precisar nesse momento por quanto tempo ele vai perdurar. Quando eu somo os efeitos do entesouramento, a importância que o dinheiro possui na nossa sociedade, ou seja, o dinheiro ainda é a base das nossas transações, o Banco Central entende que o momento é oportuno para o lançamento dessa cédula de R$ 200, é um projeto pré-existente, é o Banco Central agindo preventivamente para um possível aumento da demanda de numerário por parte da população. E, sem falar que a gente vai poder, com essa nova cédula, reduzir custos de logística e de distribuição do numerário pelo país, dado que a gente tem um país com dimensões continentais. Se o alto valor da nota vai agradar a todos, ainda não se sabe. Mas já é bom ir se acostumando, pois o Lobo Guará já conquistou o seu espaço. E o lançamento da nova cédula pode trazer uma série de impactos para a economia. O repórter Micleisson Costa conversou com o economista Thales Penha para saber mais detalhes. E, como vimos, o Banco Central do Brasil anunciou o lançamento da nova nota de R$ 200, para o fim deste mês, agora de agosto. O anúncio gerou muitas dúvidas na população. E, para responder algumas delas, nós recebemos aqui, na entrevista do TVU Notícias, o doutor em desenvolvimento econômico e professor do Departamento de Economia da UFRN, o professor Thales Penha. Olá, professor. Seja bem-vindo ao TVU Notícias. Bom, opa. Eu que agradeço pelo convite. Pronto. Ó, professor, vamos começar falando um pouco sobre inflação, né? O Banco Central explicou que a criação dessa nova nota de R$ 200 é uma resposta preventiva a uma das consequências da pandemia, que é a diminuição do dinheiro circulando efetivamente ali na sociedade, já que, em momentos de crise, muita gente resolve guardar dinheiro em casa, reter ali o seu dinheiro. Mas há quem fale que essa explicação pode não ser tão verdadeira, e que essa nova nota pode ser o prenúncio de uma crise inflacionária. Até que ponto isso é verdade, e qual a relação da criação de uma nota de valor tão alto com a inflação? Certo. Olha, primeiro, vamos por parte, né? Primeiro ponto em relação à inflação, a longo prazo não há perspectiva de inflação, né? Por dois motivos. Um, há uma aceleração econômica muito forte, então não há uma pressão inflacionária sobre consumo, porque por mais que o governo, nas atuações ante a pandemia, tenha colocado moeda ou colocado recurso dentro da economia, o que aconteceu foi uma desaceleração econômica, então houve uma retração muito grande da demanda, então não existe pressão inflacionária pelo lado da demanda. Pelo lado da oferta também não há nenhuma pressão inflacionária, porque a produção dos bens essenciais estão sendo feitos, a parte agrícola e combustíveis, né? Inclusive está caindo o preço do petróleo, então não há uma pressão apelada da oferta. Então não há tendência, pelo menos para esse ano, para o próximo ano, para os próximos dois anos, de acordo com, inclusive, com o boletim Fox do próprio Banco Central e também com os boletins de um viés inflacionário. Em relação à desvalorização da moeda, professor, o que a gente pode falar sobre isso? O real está em desvalorização? Essa nova nota tem alguma relação com isso? Olha, como eu te falei, a desvalorização da moeda é a inflação. Então a gente teve inflações positivas em algum grau pequeno e com algumas acelerações em alguns pequenos pontos, que corroeu um pouco da evolução real, que é algo natural em todas as moedas. O que às vezes causa confusão é quando a gente está comparando o real com outras moedas. Por exemplo, o real se desvalorizou antes, o dólar é outra relação. É uma relação entre agentes que preferem o real, a dólar, real, a euro. Isso é outra coisa. Em termos de desvalorização da moeda em si aqui no Brasil, é o processo inflacionário da nossa inflação interna. A outra coisa, o real está desvalorizado externamente, é porque há uma preferência dos agentes, investidores estrangeiros, por outras moedas que não o real. Então há uma saída de capitais daqui. Então capitais que estavam aplicados aqui no Brasil migram para outros países, fazendo com que a demanda do mercado de câmbio se altere, ou seja, as pessoas não querem mais ter real em mãos, então há um excesso de real no mercado de câmbio e aí faz com que você desvalorize a moeda real em relação a outras moedas. Professor, a nossa última pergunta para a gente finalizar a entrevista, serão impressas 450 milhões de cédulas, que dá, pelo Banco Central explicou, 90 bilhões de reais em circulação. Isso significa que vai ser impresso mais moeda ou há uma compensação ali, tipo ao invés de imprimir várias notas de 100 reais, vão imprimir, vão comprimir isso em notas de 200, como é? Não, o que vai realmente acontecer é essa segunda coisa que você falou, a recomposição das notas, vai ter a mesma quantidade de moedas circulando na população, só que a composição das notas vai ser diferente, eles vão diminuir notas de 50, 100 e aumentar as notas de 200, e as notas de 10 também vão diminuir, então eles vão fazer uma recomposição de notas, não vai ser mais impresso papel moeda, papel não vai ser impresso moeda adicional, o que vai acontecer vai ser uma substituição que já acontece naturalmente, notas velhas por notas novas, isso inclusive vai ser feito de maneira gradual, a maneira que as notas vão entrando, algumas notas vão saindo de circulação, e eles vão substituindo por outras notas. A Superintendência do Patrimônio da União do Rio Grande do Norte publicou dois avisos de concorrência pública para a venda de quatro imóveis no Estado, são propriedades da União em Natal e Ceará Mirim que estão em depreciação. A venda desses ativos está alinhada ao programa de desestatização dos imóveis da União, sendo dois terrenos localizados em Natal e outros dois no município de Ceará Mirim. Somados, os imóveis têm valor mínimo de avaliação de R$ 627 mil. A concorrência pública para a venda dos imóveis de Natal será realizada no dia 27 de agosto. São dois terrenos localizados no bairro da Ribeira. O valor mínimo de avaliação é de R$ 115 mil para um e R$ 205 mil para o outro. Os interessados podem apresentar as suas propostas até às 10 horas do dia 27 de agosto. A abertura dos envelopes será feita no mesmo dia. Já em Ceará Mirim, o valor mínimo dos terrenos é de R$ 91 mil para um e R$ 216 mil para o outro. Os interessados têm até às 10 horas do dia 17 de setembro para entregar suas propostas. Atualmente, existem mais 14 imóveis no Estado com editais publicados, cujas licitações ocorrerão nos próximos 45 dias. Para quem tiver interesse, as cópias dos editais e outras informações sobre as concorrências públicas podem ser solicitadas por e-mail ou no site de imóveis da União. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. A Bioinove, incubadora de empresas dos Centros de Biociências e Ciências da Saúde, divulgou o edital para a seleção de empresas. Os interessados têm bastante tempo para amadurecer as ideias. As inscrições acontecem até o dia 30 de julho do próximo ano. O edital de incubação está disponível nos sites cb.frn.br ou ccs.frn.br. Nesses endereços eletrônicos, constam as etapas e modalidades do sistema de incubação, bem como serviços oferecidos e a infraestrutura disponibilizada, além das regras para as inscrições. O edital tem caráter de fluxo contínuo e serão ofertadas vagas para empresas residentes, ou seja, que utilizam da infraestrutura física da incubadora, bem como de não-residentes, as quais localizam-se fora da incubadora em etapas de pré-incubação e incubação. Conversamos com Matheus Fernandes, professor do Departamento de Farmácia e gerente executivo da incubadora Bioinnova, que nos trouxe mais detalhes dessa seleção. A Bioinnova é uma incubadora do Centro de Ciências da Saúde e do Centro de Biociências da UFRN. Estamos com inscrições abertas para recebermos propostas de empresas que desenvolvam produtos ou processos na área de ciências da vida. As empresas que se submeterem ao processo seletivo e firmarem convênio, parceria com a Bioinnova, poderão receber apoio contábil, poderão receber uma orientação mercadológica, orientação de propriedade industrial e a divulgação dos seus serviços por parte da Bioinnova. As empresas podem firmar parceria com a Bioinnova por dois modelos, pela pré-incubação, onde esse apoio tem a duração prevista de 12 meses, prorrogável por mais 6, e a incubação, que seria um apoio de 24 meses, prorrogável por mais 12 meses. Há pouco mais de uma semana, a comunidade pesqueira de Enxuqueimado, localizada no município de Pedra Grande, fez um protesto por causa das intimidações que vem sofrendo de um empresário local. O homem se diz dono das terras e tenta forçar a retirada dos moradores que dizem viver ali há mais de 100 anos. O protesto realizado por este grupo de pescadores e marisqueiras aconteceu na semana passada em Enxuqueimado, no litoral norte do estado. Os moradores relatam que este senhor, identificado como seu Romiro, teve o barraco depredado por pessoas ligadas a uma empresa que se diz dona das terras onde fica a comunidade. Ele ameaçou, seu Romiro? Moradores da praia de Enxuqueimado não podem fazer um barraco, um pescador, para ter expansão, sair do aluguel com a sua família, porque aparece uma pessoa com apenas 13 anos de documentação, que nós não sabemos como esse homem conseguiu essa documentação. Aí vem, amedronta, um pescador que estava na praia pescando com a sua família. Neste ofício emitido pela Comissão de Moradores da região e enviado à Secretaria de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar, a CEDRAF, os representantes locais informam que os pescadores e marisqueiras que vivem em Enxuqueimado são pulseiros há mais de 100 anos como comunidade formada. Ainda afirmam que a empresa citada tem um documento, uma escritura particular de apenas 13 anos das terras e, por isso, pedem a regularização de seus imóveis e terras junto à CEDRAF. Estamos correndo o risco de perder o nosso caminho para chegar até a praia, para exercer a nossa atividade, que é a pesca, de onde tiramos o sustento dos nossos filhos. E em nome dos moradores e pescadores de Enxuqueimado, pedimos a atenção das autoridades de nosso Estado. Estamos situados aqui há mais de 100 anos. Portanto, senhores, estamos pedindo o apoio das autoridades IDEMA, IBAMA, Marinha, União e, principalmente, a nossa governadora do Estado e também ao setor que cuide da regularização de terras. A Secretaria diz que realizou uma reunião com representantes da comunidade e que serão tomadas algumas ações em prol da regularização dos pulseiros locais. O primeiro deles é um levantamento interno de um cadastro que nós tínhamos na CEDRAF, de um processo já antigo. Segundo, nós se comprometemos a fazer um estudo da cadeia dominial daquela área, um estudo em cartório e, terceiro, tão logo a comunidade nos provoque, nós iremos encaminhar essa problemática para o Comitê de Mediação de Conflitos que a CEDRAF preside, tendo em vista que surgiu uma empresa se dizendo proprietária daquela área. Procurada para falar do assunto, a empresa Teixeira 11 diz que nunca derrubou casas ou parede de qualquer área urbana e que está disposta para fazer a regularização da posse dos moradores de enxu queimado. Elias Bernardo para o TVU Notícias. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenha uma boa noite e até amanhã!